15 de março é o dia mundial do consumidor. A data foi criada para proteger os direitos de quem consome e também para que as empresas lembrem do compromisso de respeitar as leis que regem o consumo. E é por isso que há 25 anos foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Mas as pessoas estão mesmo cientes dos seus direitos e as empresas estão seguindo os seus deveres. Vamos conferir. Não está na ponta da língua. Mas é só pensar um pouquinho. Direito de, sei lá, devolução? De trocar o produto? Hoje, Porto Alegre está entre as capitais brasileiras com o maior número de denúncias junto a serviços de defesa do consumidor. Só no Procon Municipal foram mais de 10 mil atendimentos presenciais no último ano. Pelo aplicativo de celular, lançado em março de 2015, mais 18 mil reclamações foram registradas. Uma consciência adquirida ao longo de 25 anos de Código de Defesa do Consumidor no país. Este primeiro momento da defesa do consumidor, desde a edição do Código de 1990 até agora, foi um momento de muita conscientização. Seja por parte dos próprios consumidores, cientes dos seus direitos e até onde eles podem exercê-los, como buscar mecanismos de defesa dos seus direitos, e também dos fornecedores de conscientização de quais são os seus deveres numa relação de consumo saudável. Mas o Código ainda é novo. E quando se trata de internet, a resposta para consumidores que se sentem lesados é buscada em casos já julgados por tribunais brasileiros. Por isso, este especialista defende a adição de uma emenda no Código que trate sobre vendas virtuais. A partir do momento que nós temos expresso no Código de Defesa do Consumidor o comércio eletrônico, por exemplo, o que acontece, fica muito mais fácil de a gente resolver de uma forma, uma via administrativa, ou seja, para não precisar chegar até ao Poder Judiciário e tentar buscar esse litígio, a solução do litígio no Poder Judiciário. Mesmo não constando no Código, a jurisprudência estabelece até sete dias para a troca de produtos adquiridos pela internet, por telefone ou vendidos de porta a porta. Nesses casos, ele não precisa apresentar defeitos.